Eu nasci lá no Rio Grande Na terra plantei raiz Eita, saudade danada Do povo que lá deixei Do meu pai e minha mãe E da mulher que eu amei Ei, vento me no ano Cansei de viver pagando Quero ouvir o teu cantar Ei, vento mensageiro Negriu do pastoreio Vem da minha vovó Os campos da minha terra Parece um lençol dourado Do trigo todo plantado Condulando pelos pampas Quero, quero nas costilhas Cantando o entardecer Parece que está chorando Saudade de um bem querer Ei, vento me no ano Cansei de viver pagando Quero ouvir o teu cantar Ei, vento mensageiro Negrinho do pastoreio Preta Minha vovó A distância nos separa Meu doce rincão Meu doce rincão querido Mas não estou esquecido Do gosto do chimarrão E a minha China, por certo Também não me esqueceu Tão logo permita Adeus Vou voltar pro meu rincão Ei, vento me no ano Cansei de viver pagando Quero, quero ouvir o teu cantar Ei, vento mensageiro Negrinho do pastoreio Penda minha, vou voltar Ei, vento me no ano Cansei de viver pagando Quero ouvir o teu cantar Ei, vento mensageiro Negrinho do pastoreio Penda minha, vou voltar Eu, vento mensageiro Eu, vento mensageiro Eu, vento mensageiro Ele vem dos Andes Calopeando o sol E vai passar aqui Espumando as águas Que virá Fandante do Pábaro de A gemer na quinta Doitando o rancho De bocheza Vai assoviando Só por desaforo Arrepia o pelo Do meu pinto ouro Vai dobrando as folhas Do Caraguatá Vento me no ano Que anuncia inverno Andarendo eterno Vento de viver fugaz Vento americano Quando vierde hanno Juntos nosso povo Num cantar de Paz Vento americano Quando vierde hanno Juntos nosso povo Num cantar de Paz Quem chegar de longe sem trazer um pala vai tremer de frio Nesse vento junto que transpõe fronteiras e alvorota os rios Mas se vier de volta vai sentir calor num apertar de mãos E ver que o minuano vento amigo é santo que nos faz irmãos cantando o mesmo canto E nos faz cantar porque somos irmãos Vento minuano que anuncia inverno andarengo eterno de viver fugaz Vento americano quando vier de novo junto ao nosso povo num cantar de paz Vento americano Brasileiros do sul do Brasil se reúnem aos fins de semana Pra dançar um fandango gaúcho e sem luxo a moçada se irmana Com as piuchas vestindo ao rigor ou até com o traje da lida O que importa é ver que a tradição dos costumes da dança está sendo mantida O fandango, fandango gaúcho é raiz, é semente e é flor É a sanga da água mais pura, é a cura pros males do amor Lá no palco um conjunto tocando e vibrando com sua missão Por levar por tantos recantos esses cantos de pura emoção São cantores de pátria e querência, são essência dos homens do sul Paraná e Santa Catarina é o nosso rio grande do sul O fandango, fandango gaúcho é raiz, é semente e é flor É a sanga da água mais pura, é a cura pros males do amor O fandango, fandango gaúcho é raiz, é semente e é flor É a sanga da água mais pura, é a cura pros males do amor Por maior que seja o fandango, é pequeno pra luz de um olhar Que ultrapassa a poeira e fumaça, enlaça a quem quer amar Por maior que seja o fandango, é pequeno pra tanta emoção Nele bailam os sonhos errantes, dos amantes num só coração O fandango, fandango gaúcho é raiz, é semente e é flor É a sanga da água mais pura, é a cura pros males do amor O fandango, fandango gaúcho é raiz, é semente e é flor É a sanga da água mais pura, é a cura pros males do amor Ele vem dos andes galopeando solto e vai passar aqui Espumando as águas do Ibirapu e Tanto e do Pamaruti A gemer na quincha do Aitão do Rancho de Bochão de Estar Vai assoviando só por desaforo, arrepia o pelo do meu pingo-mouro Vai dobrando as folhas do Caraguatá Vento minuando que anuncia inverno, andarengo eterno de viver fugaz Vento americano, quando vier de novo, junta o nosso povo num cantar de paz Vento americano, quando vier de novo, junta o nosso povo num cantar de paz Quem chegar de longe sem trazer um pala vai tremer de frio Nesse vento chucro que transpõe fronteiras e alvorota os rios Mas se vier de volta vai sentir calor, não apertar de paz E ver que o minuando vento amigo é certo Que nos faz irmãos cantando o mesmo canto Que nos faz cantar porque somos irmãos Vento minuando que anuncia inverno, andarengo eterno de viver fugaz Vento americano, quando vier de novo, junta o nosso povo num cantar de paz Vento americano, quando vier de novo, junta o nosso povo num cantar de paz Vento americano, quando vier de novo, junta o nosso povo num cantar de paz Vento americano, quando vier de novo, junta o nosso povo num cantar de paz Junta o nosso povo num cantar de paz Junta o nosso povo num cantar de paz Lá na volta da estrada onde o dia renasce Pinta do horizonte que o sol desenhou Eu me vejo sumindo e depois ressurgindo Feliz por ter sido e por ter a certeza De ser amanhã como hoje ainda sou Um gaúcho consciente da linha de frente Se a irmã liberdade estiver em perigo Sou feliz vivo em paz Pois sou cada vez mais parecido comigo Sou feliz vivo em paz Pois sou cada vez mais parecido comigo Eu sei bem pra onde vou Porque sei de onde vim pelos rumos que fiz Eu não quero mudar e nem devo mudar Se afinal sou feliz Eu sei bem pra onde vou Porque sei de onde vim pelos rumos que fiz Eu não quero mudar e nem devo mudar Se afinal sou feliz Eu sei mais pra onde vou Porque sei de onde vim pelos rumos que fiz Eu sei de onde vim pelos rumos que fiz Eu sei de onde vim pelos rumos que fiz